Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Júnior Renda Direta. Seja muito bem-vindo a esse vídeo e hoje eu vou falar sobre a TIX Capital, a melhor inteligência artificial do mercado financeiro mundial operando diretamente da sua casa. Sobre a TIX Capital, utilizamos um conjunto de ferramentas e estratégias para lucrar a maior parte dos dias do mercado financeiro, como um profissional, mesmo que você seja apenas um iniciante. Com mais de 8 anos de mercado, nosso time desenvolveu o TIX Boot Trade, com inteligência artificial para se adaptar às condições do mercado. Ele é 100% configurável para atender às suas melhores estratégias. TIX Boot Trade é a única ferramenta do mercado financeiro mundial que utiliza o book de oferta, com fluência para as entradas mais assertivas. Há funções, vou citar algumas funções aqui do TIX Boot Trade. Automação de sinais, você escolhe sua lista de sinais em M1, M5, M15 ou até M30. Adiciona no TIX Boot Trade para realizar as entradas automaticamente. Price Action, ou seja, realiza as entradas automáticas por meio de taxas assertivas, de retratação e reversão inserida pelo usuário. Estratégia TIX Boot Trade, que para mim, na minha opinião, é uma das melhores estratégias que tem dentro da ferramenta. Estratégia extraordinária, que realiza entradas automáticas de acordo com a confluência de indicadores exclusivos, filtros inseridos através do book de oferta. Ou seja, e temos também a quarta função, que é a catalogação de sinais. Permite você criar sua lista de sinais, dos seus próprios sinais, certo? Probalísticos, ou seja, em M1, em M5 ou até M15, criando sua própria sala de sinais. Bem, e nós temos também, na nossa plataforma, várias outras funções também que vão ser inseridas na TIX Capital. E o que você vai receber quando você adquirir essa ferramenta? Você vai receber o TIX Boot Trade, ou seja, um robô automatizado de inteligência artificial como estratégia probalística de Price Action, ou seja, no preço normal. Enfim, você vai receber também educação financeira, treinamento de educação financeira do zero avançado, tá bom? Só pra você ter uma ideia, um treinamento desse, ele custa R$200, vai ser gratuito pra você. Inteligência emocional, ou seja, treinamento de inteligência emocional do zero avançado, entendeu? Planilha financeira, planilha de gestão financeira, né? Mercado financeiro, treinamento do zero avançado no mercado financeiro de Price Action, análise técnica, padrões de candle, planilha de risco, planilha de gerenciamento de risco, ou seja, estratégia TIX, que pra mim, na minha opinião, é uma das melhores estratégias que tem dentro da ferramenta, indicador específico, sem martinguele, 91% de assertividade, estratégia scalp, 200 livros digitais, treinamento de marketing, micro franquia digital, mentoria semanal, bônus relâmpago 1, bônus relâmpago 2. E é isso aí, pessoal. Seja muito bem-vindo à TIX Capital.